Olá, turma do sétimo ano, estamos de volta para mais uma aula, nossa oitava aula já aqui pelo canal, né, de educação física, vocês alunos do ensino fundamental 2, ensino regular, como vocês também do ensino do eixo, certo? Vamos continuar nosso papo com a nossa capoeira, né, já vimos muita coisa aí, mas ainda tem muito, muito, muito mais coisa, né, já vimos aí a história da capoeira, já vimos na aula anterior a capoeira regional, né, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da outra capoeira, nós temos um outro estilo de capoeira, sem ser regional, então a gente vai conhecer um pouquinho as diferenças de uma para a outra, para agora sim vocês já começarem a diferenciar a capoeira regional da nossa que a gente vai falar hoje, que é a capoeira angola. Então fiquem aí ligadinhas, uma aula muito interessante e vamos que vamos, tá bom? Então, a capoeira angola é uma manifestação da cultura popular brasileira, onde coexistem aspectos normalmente compreendidos de forma segmentada pela cultura que se fez oficial, como o jogo, né, a dança, a mímica, a luta e a ancestralidade, unidos de forma coesa, simples e sintética. Então é para mostrar que, como é capoeira, não deixa ser capoeira, né, então é uma mistura de muita coisa, né, são muitas coisas aí que a capoeira envolve, é luta, é dança, é música, né, é muita coisa, é uma cultura muito rica, né, que a capoeira também carrega com ela. Então, possui suas origens em elementos da cultura de várias matrizes de povos africanos que foram escravizados e mantidos em cativeiros no Brasil, né, aí, do século XVI até o século, né, o finalzinho do século XIX. Sincretizados com elementos de culturas nativas, povos indígenas e de origem europeia. Então, gente, vejam que falam um pouco, né, da história da capoeira angola, né, como também eu já tinha falo nessa parte aí, um pouquinho, né, quando eu falei sobre a história da capoeira em geral, tá, mas que também a gente não deixa escapar, né, que tudo segue no mesmo pantomá. Então, por isso que também, mesmo quando a gente fala de capoeira regional, capoeira angola, a gente está enfatizando essa origem aí, essa história da capoeira. Desde o início de sua formação até os dias de hoje, a capoeira diferenciou-se em diferentes estilos, cada um marcado por suas visões próprias, hábitos específicos e interações com a cultura local de cada região. Então, veja que cada região, né, pratica a sua capoeira em diferentes formas, estilos diferentes. Por isso que até então hoje existem os dois estilos, capoeira regional, que a gente falou na aula passada e capoeira angola. Atualmente, essas diferentes, né, leituras acerca da capoeira estão manifestadas através da prática de diferentes grupos. e declaradas em duas principais vertentes, a capoeira de angola. Então, veja aqui, já pelos movimentos dessa imagem, se vocês já conseguem diferenciar um pouco da capoeira angola para a capoeira regional. Pelo que vocês verem os movimentos, tá, nessas imagens que eu estou mostrando. Há uma grande diferença, tá, no estilo de luta, né, o estilo que é jogado, que é praticado. A gente chega já, já nesse ponto aí. O mestre que criou a capoeira regional, o mestre Bimba, tá, e o mestre que criou a capoeira angola, né, que estava à frente, possui como referência o mestre, acho que sim, né, vou até circular aqui. E a capoeira regional, que tem como seu principal personagem, né, que estava à frente da capoeira regional, o mestre Bimba. Então, veja que foram pessoas diferentes, né, visões diferentes, na realização de uma para a outra. A capoeira angola não tem uma data definida em que teria sido criada. Nenhuma pessoa, quem possamos atribuir com certeza a sua criação. Mas temos ele, que estava à frente, né, ele praticamente como se fosse o criador. A gente tem ele como o criador dessa capoeira. Apesar disto, sempre que falamos de capoeira angola, temos o nome de mestre Pastinha, tá, que o nome oficial dele, Vicente Ferreira Pastinha, que nasceu em 1889 e faleceu em 1981. E dedicou a sua vida inteira à existida de capoeira. Pastinha foi um grande defensor da capoeira angola, divulgando-a e introduzindo-a na sociedade de um modo geral, fazendo assim com que a capoeira deixasse de ser vista tão somente como a luta, né, marginalizada, praticada por vândalos e arruaceiros, ao mesmo tempo que criava a primeira escola de capoeira angola, né, aqui no Brasil. Então, ele quis tirar a visão dessa capoeira angola desses meios e trouxe para o ambiente, né, educacional, para as escolas, que também é até hoje, tá? Ele quis mostrar que a capoeira angola também serve, né, para educar, para a gente praticar de uma forma legal, né, construtiva, não a coisa que a gente antigamente via como uma coisa ruim. Então, sendo assim, Pastinha defendia arduamente a capoeira angola e pretendia, assim, fazer com que esta manifestasse sua força, não perdendo suas principais características. Para isto, divulgou a capoeira até onde pôde, como pôde, tá? Fez muitas viagens ao exterior, inclusive para a África, como principal representante da capoeira. Pastinha também formou muitos alunos, garantindo, assim, o futuro da capoeira angola. Então, ele se dedicou bastante a essa sua capoeira, tá? Há muitos, muitos anos referente a essa capoeira. Atualmente, existem algumas associações que representam exclusivamente essa capoeira, a capoeira angola, e buscam, principalmente, resgatar as antigas tradições dessa capoeira, já que não só ela, mas a capoeira no geral, né? Evoluiu e, hoje em dia, apresenta diferenças próprias da renovação da cidade cinza. Então, hoje a gente vê a capoeira em todos os lugares, né? Sendo apresentada em diversos eventos, diferentes eventos grandiosos. Graças ao esforço de muitos mestres, pessoas envolvidas com a capoeira, que, hoje, ainda, eles lutam por isso. Não os que criaram, mas os que estão aí na frente, né? De escolas, de grupos, e eles sempre estão vivenciando para não deixar acabar essa história da capoeira. Então, vamos ver aqui um pouquinho a diferença, né? Eu falei tanto da capoeira regional para a capoeira angola. Então, a capoeira angola diferencia-se da luta regional baiana, de mestre de língua, por possuir maior ênfase em caracteres como o jogo, a brincadeira e a música pela ancestralidade. Possuindo, em regra, movimentos mais lentos, tá? Porque vejam que as imagens, eles sempre estão em movimentos mais lentos e rasteiros no chão. As imagens que vocês viram na capoeira regional, as acrobacias, né? Os saltos mais altos, né? Então, veja que é uma grande diferença nessa parte, tá? E na capoeira angola, os movimentos são mais lúdicos, tá? Então, veja que a diferença mais é essa, tá? Dos movimentos por serem mais lentos, né? E por serem mais rasteiros, mais próximo do chão. Ao contrário da capoeira regional. São movimentos mais rápidos e movimentos mais longe do chão, digamos assim. Então, acrobacias mais altas. Na roda de Angola, coexistem diferentes estéticas relativas aos seus diversos grupos e a individualidade de cada angoleiro. Onde o objetivo é a busca intensiva e recíproca pelo axé dentro dos fundamentos da arte. Então, hoje a gente conheceu um pouco a imagem da nossa capoeira também em Angola. Vimos a diferença da capoeira regional. E vejam que existem sim umas diferenças, né? A história, né? A origem praticamente é a mesma, mas os movimentos, né? Algo sempre muda de uma para a outra. Certo? Então, nas próximas aulas também a gente vai estar vendo as músicas, os instrumentos, e aí muita coisa em relação a essa, a prática dessas duas, tá? A gente vai estar associando agora mais as duas. Capoeiras juntas. Que é a regional e a Angola. Bom? Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.